Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo! E dessa vez, mais uma daquelas corridas building jumpers. Tô aqui com o Mike. E aí, pessoal? Tranquilo? Com o Nicolas também. E essa corrida, ela é especial zentorno, mano. Olha o meu personagem, olha ele ali, sério, por favor, vai, dá um look nele. Peraí, deixa eu escolher o meu carro antes. Não, velho, entra... É, mano, dá um look lá, mano. Meu Deus. Olha aquilo, mano. Você tá bem... O que que é isso, velho? Você tá bem evil, hein, mano? Evil. Troço bizarro, velho. Bizarro, vai lá. Bora! Vai, caraca, meu! Ah! Que isso, gente? Que isso, velho? Nossa, eu reparei esse telefone de novela antiga, tá ligado? Vem isso! É, Nicolás, tem uns toquezinhos melhores pra colocar hoje em dia no celular, viu, rumbado? Essa foi boa, velho. Pior que na hora que tocou, eu pensei nisso, velho. Mas lembra mesmo, velho. Ah, ô, Nicolás, tem a falta de respeito na vida dos outros, mano. Ô, Nicolás, agora fala. Para de tu falar no telefone e arrombar, né? É, mano. O cara tá falando no telefone e correndo aqui, mano. É, mano, esse cara é muito insano. Ai, que isso? Ai, rodei, mano. Ó, ó, ó. Life Invader. É, mano. Nem era toque, só sai fora. É, mano, nem era toque. Incidencial, mas fora da noite. Eita! Meu Deus, velho, escala o prédio, velho. Escala o prédio. É só isso. Caraca, que foda, velho. Que foda essa rampa. Que foda essa rampa. Sempre, sempre essas plaquinhas indestrutíveis, mano. Cara, você vai ver a rampa. Ai! Não, não cai. Vai, vai, vai. Essa é louca, hein, velho. É mesmo? Olha. É mesmo? É nada. Putz, velho, eu vou subir no prédio, velho. É pra subir, velho. Ah, já tô lá, gente. Peguei. Sai daí, Nicolás. Desculpa. Depois daqui eu vou pra onde? Tem que ficar dando volta no prédio, velho. Sério? Até uma hora que você cai. Sério? Tem que dar... Nossa, velho, que insano. Olha o cara. Olha o cara. Ai! Nossa, quase caí. Ah, agora ferrou, velho. Como é que eu... Ah, consegui. É mesmo? É nada. Viu? Só pra avisar vocês aí, é duas voltas. Sério, velho? Quem colocou das voltas nisso aqui? Nossa, os caras colocam... Uma corrida massa e vocês não querem colocar mais volta? Me explique isso. Não, desculpa, 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 desculpa. É, mano, desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, desculpa. Boa! Essa é uma corrida massa, velho. Nossa! Sem falar que tem a chance de vocês conseguirem... Ganhar, velho. É, ganhar, eu vou terminar. É, mano, eu também vou terminar, mano. Nem... Nem que... Nossa, velho. Ah! Aquela ali é a rampa, velho. Eu passei ali pelo início da corrida e lembrei do telefone tocando, velho. É, mano, aquele toque é muito insano, né? É um toque meio old, mano. Ó, cara. Ó, cara. Ó, cara. Vai, velho. Cadê o Nicolas, mano? Ó, cara. Alguém na tela do computador. Nossa, velho. Esse zentorno tá com um pouco de doença, hein? Atenece nas quatro... Ó, cara. Ó, cara. É, galera, ó o cara, mano. Tá rodando. Meu Deus! Não, não sobe tanto o zentorno. Ah, não, velho. O zentorno foi pra lá na parte de cima do prédio. Subiu no prédio. Eu quase fiz isso, velho. Subiu no prédio. Não, cara. E não pegou o checkpoint, né, mano? Sim, bem isso. É subir lá em cima. É porque subir lá embaixo é difícil, eu sei. É difícil, eu sei. Eu consegui subir aqui, mas não peguei o checkpoint, mano. Ó, não, não cai, zentorno. Não, 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 não. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o Nicolás tá tipo o chimbica velho ali, mano. Por quê, velho? Caindo assim, haha. Hahaha. Ó o cara. Não! Ó o cara. Vai pra cá. Eu cometi suicídio. Ah, esse vai ser o meu primeiro iniciando a nova geração. Vai nada, velho. Vai lá, velho. Primeiro de muitos. Fui. Uhul. Aí, cara, eu já vou. Cara, mas é essa animaçãozinha ali que dá no... Na hora do salto é massa, hein? Tá bonita, hein, velho? Tá bonita. Ih! Nossa, eu dei... Ô, Mike, não termina a corrida, não. Deixa eu brodar já. É, mano? Oi? Nossa! Não, não, não. Sério, desculpa. O que que você falou? Que cara, my girl. Ó, tô vendo a sua visão, Nicolás. Se isso te conforta. Ó, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Meu Deus, eu tô em cima da... Acabou de subir no prédio, lá. Vai, velho. Dez segundos. Mentira, nem é dez segundos, não. Cinco. Quatro. Nooo. O cara vai se jogar dali, velho. Não se joga, mano. Que isso, Nicolás? Off. O que que ele fez? Ele caiu do prédio, mano. Mano, o carro foi sozinho pra ele. Eu não tenho culpa do que aconteceu. É, ele não tem culpa, mano. Olha isso, cara. Ah, meu Deus do céu. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Uh! Nossa, vou terminando a corrida ali. Nossa! Centurno, você sobe aí, hein, mano? Eu vou terminar, Mike. Peraí que eu vou terminar. Vai terminar, mano? Vou terminar, vou terminar. Vai, carrinho. Minha! Nossa! Eu tô todo errado. Eu tô todo errado, mas eu vou conseguir. Acho que o Nicolás tá um pouco nervoso. É, mano. Eu acho que ele recebeu alguma ligação importante, mano. É, mano. Tá vindo, Nicolás? Tá vindo? Tô. Mentira, não tô nada. Peraí, eu tô lá em cima do prédio ainda. Eu caí. Eu tô vendo você, mano. Não, eu caí. Ó, cara. Ó, cara. E é, mano? Quatro minutos, viu? Ó, quatro minutos. Se fosse uma volta, eu ia ter dois minutos. Ó, cara. É, mano. E se fosse três, seria seis minutos. Três mais três seria seis. Igual seis mais seis seria doze. É, faz sentido. Minha! Nossa, mano. Você tá muito ponto de conta. Minha! 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 Olha esse desenho em torno amarelo, hein? Os fortes entenderão, mano. Sai pra lá, mano. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Falam tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Tamais. Falam aí um tchau aí. Telefone. Quer dizer, Nicolas? Ó, cara. Tchau. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Fui! Falou! Ó, cara.